Sou alguém humilde, pode realmente receber a correção e dizer, você está certo. Não dê desculpas para nada, porque a desculpa é uma razão recheada de mentiras. Pai, nós te agradecemos pela palavra hoje. Eu amo a tua palavra, ela transformou minha vida drasticamente e eu sei que continuará a transformá-la. Eu oro para que isso aconteça com as pessoas aqui hoje. Que suas vidas sejam transformadas à medida que recebam a palavra. Todos digam, eu recebo a palavra. Ok, agora, sabe, eu sempre peço as pessoas que não me ouçam apenas por ouvir, mas ouçam-me com uma atitude de... O que quer que eu ouça hoje, eu serei obediente a isso, eu irei para casa e aplicarei a minha vida. Sabe, apenas saber sobre algo não lhe faz nem bem, se não praticar isso. Precisamos praticar. E eu acho que muitas vezes nós pensamos bem, eu vou bater o meu ponto indo à igreja esta semana, Mas todos aqui vão ouvir algo hoje que pode e deve causar, pelo menos um pouco de transformação em sua vida, incluindo eu. Eu quero falar nesta manhã sobre o caminho para a maturidade espiritual. Sabe, ser espiritualmente maduro é a vontade de Deus para nós. Não permanecemos como bebês, mas sendo espiritualmente maduros. Os bebês, tudo o que eles se importam é com eles mesmos. Mas Deus quer que tiremos o foco de nós mesmos, não sendo egoístas, e estendamos a mão ajudando aos outros. E que estejamos dispostos a fazer o que Deus quer que nós façamos para ajudar o reino a crescer. Realmente não há nada que faça você mais feliz do que ajudar outras pessoas. De fato, eu sei pessoalmente que você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Você não consegue. Se você está infeliz e não consegue descobrir o porquê, pode ser apenas porque você se importa mais com o que Deus pode fazer por você do que você pode fazer por Ele. Os bebês agem assim. Geralmente temos grandes problemas e recebemos a Cristo porque queremos que Ele se solucione. E Ele concordará com isso por um tempo, mas depois de um tempo Ele quer uma transição onde você diz bem agora, Senhor, realmente aprecio tudo o que você fez na minha vida e eu quero estar ao seu serviço. Sabe, Paulo disse à igreja de Corinto, e tenha em mente que os corintios tinham todos os dons do Espírito. Eles falavam em outras línguas, profetizavam, mas Ele diz que eles eram bebês. Então você pode ter dons, mas não ter frutos. Isso não é interessante? Sabe, as pessoas que têm ou operam nos dons do Espírito, você pensaria, e elas pensam, nós somos maduros, mas não necessariamente o dom é dado a você, mas o fruto precisa de um pouco de esforço. Você tem que trabalhar com o Espírito Santo e tudo o que precisa está em você como semente, mas você tem que crescer nestas áreas com paciência. Se você quiser paciência, tem que estar disposto a ter o problema primeiro. Amém? Se você quer humildade, você sabe como isso acontece, tem que estar disposto a fazer algo que não quer ou pedir desculpas a alguém com quem não quer se desculpar. Mas primeiro a Coríntios 3, de 1 a 3, no entanto, irmãos, eu não pude falar com vocês como a homens espirituais, mas como a homens carnais, homens e mulheres, nos quais a natureza carnal predomina. Tive que lhes falar como meras crianças na nova vida em Cristo. Eu estou lendo na versão amplificada. Ele diz na amplificada, entre parênteses, ainda incapazes de falar. Eu acho isso tão interessante. Essa é a única tradução que diz isso, mas ele diz isso duas vezes nesses três versos. Ele diz, eu sei que vocês são bebês. Posso ver pelo jeito que falam. E isso é verdade, se você quiser saber o quão espiritualmente madura uma pessoa é, tudo o que tem que fazer é ouvi-los por um tempo. Amém? Porque as pessoas imaturas reclamam mesmo que sejam abençoadas. Falam das outras pessoas pelas costas, fofocam, elas criticam e julgam, elas muitas vezes não perdoam as pessoas que as magoaram, se sentem injustificadas ao apegar à sua raiva, ficam chateadas com coisas mesquinhas com as quais não precisavam ficar. E assim, eu acho interessante que você possa até mesmo ouvir a si próprio para identificar até onde você é realmente espiritualmente maduro. Primeiramente, deixe-me perguntar por que não há sentido empregar isso se você acha que não precisa disso. Quantos aqui acreditam que é muito importante que todos cresçamos em Cristo e nos tornemos espiritualmente maduros? Ok. Tive que alimentá-los com leite, não com alimento sólido. Ele estava falando a respeito da palavra de Deus, como nossa comida. E em algumas traduções, em vez de alimento sólido, diz carne. Então, o leite da palavra seria como se Paulo dissesse, eu sempre tive que lhes dar ensinos sobre o que Deus faria por vocês, mensagens sobre o quanto Deus ama vocês, o quão abençoados vocês vão ser, que grande futuro Deus planejou para vocês. Todos amamos esses tipos de mensagens. Claro, precisamos delas, mas não podemos viver delas. Temos que ter um pouco da carne da palavra que quase sempre traz algum tipo de correção em nossa vida. Amém? E assim, eu estou comprometida com... Eu não ensino as pessoas o que elas querem ouvir, mas eu ensino o que elas precisam ouvir. Há uma diferença, ok? E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas terão coceira. Nos ouvidos, ficarão inseguras e correrão de um lado para o outro, até encontrar alguém que lhes diga o que elas querem ouvir. E isso não é bom só porque o seu pastor diz algo que te faça se contorcer na cadeira, não significa que não precisa ouvir. Eu, pessoalmente, amo mensagens mais profundas que me confrontam e me fazem parar e pensar. Agora, acho que todos precisamos do que chamo de mensagens de sobremesa, mas precisamos de um equilíbrio, sabe? Se alguém fica só batendo em você com a palavra toda semana, aquilo fica velho, mas se tudo o que você ouve é sobre tudo o que Deus vai fazer por você, o quão abençoado é, então, na verdade, essas mensagens nos encorajam, mas nós não crescemos espiritualmente com essas mensagens. Eu os alimentei com leite, não com alimento sólido, pois vocês ainda não eram fortes o bastante, não estavam prontos. E vocês ainda não são fortes o bastante para estarem prontos, pois ainda não são espirituais, tendo a natureza da carne, porque vocês estão sob o controle de impulsos comuns. Uma pergunta rápida, você deixa suas emoções te controlarem ou você as controla? Você faz o que pensa, o que quer, o que você sente, ou você é capaz de ir além disso? Eu escrevi alguns livros sobre emoções, e um é chamado de Gerenciando Suas Emoções, acho que está esgotado, o outro é chamado Vivendo Além de Seus Sentimentos. Todos temos sentimentos, eles não vão desaparecer. Sabe, se alguém me insultar, ainda vou querer xingar, ou deixá-los saber que eles não podem me tratar desse jeito, mas um cristão espiritualmente maduro pode ter emoções e ainda assim não agir de acordo com elas, se souberem que não é algo que Deus gostaria que fizessem. Então, eu vou deixar isso com vocês. E você pode fazer o que quiser com isso. Pois, enquanto houver inveja, ciúme, disputas e facções entre vocês, e disputas e facções é contenda, e contenda, é discussões acaloradas. É viver em desacordo. É a parte que eu gosto sobre a contenda, que eu acho que muitas pessoas não entendem, é que diz que era uma contínua corrente de raiva. Em outras palavras, é uma daquelas situações onde sorrimos um para o outro, mas por dentro há todo esse, sabe? Pode ter uma igreja que parece bem por fora, mas por trás tem toda aquela fofoca e tantas bobagens. E o que acontece é que isso impede a unção, sabe? E assim todo mundo pode falar a coisa certa, mas realmente não faz bem a ninguém. Quando começamos nosso ministério, que já existe há 40 anos, eu tenho ensinado por 45 anos, mas eu estou no Ministério em Tempo Integral há 40 anos, e Deus falou, meu coração, três coisas quero que você faça, e se vocês fizerem, eu abençoarei seu ministério. Faça tudo o que fizer com excelência, o que não significa perfeição, o que significa pegar o que você tem e fazer o melhor com aquilo. Devemos ser pessoas excelentes, que andam a milha extra, não varremos a sujeira para debaixo do tapete, limpamos e fazemos as coisas como devem ser feitas. Seja íntegro, isso significa ser honesto, significa manter sua palavra. E, cara, nós temos um problema enorme hoje com as pessoas não cumprindo a palavra. quantos aqui já marcaram um compromisso com o prestador de serviços, queria consertar algo em sua casa, e ele não apareceu, nem se preocupou em te avisar. Ok. Bem, enquanto eu era adolescente, lá pelos anos 50, a gente não via coisa desse tipo. As pessoas, mesmo as pessoas que não eram salvas, não faziam isso, isso tem se tornado um grande problema, sabe, no mundo de hoje, que chega a ser realmente ridículo, e todos nós temos que ter cuidado para que nós não sigamos o fluxo desse mundo. Não devemos seguir a correnteza, mas vamos nos esforçar e nadar rio acima, por assim dizer, e fazer o que sabemos que é o certo. Mantenha sua palavra. Se disser alguém, vou te ligar amanhã, ligue para ela amanhã. Ele diz, mantenha a contenda fora da sua vida, fora do casamento e do ministério. Esses são três valores fundamentais do ministério Joyce Meyer. Ainda os ensinamos, hoje, ensinamos a todos, os novos funcionários, e simplesmente não toleramos contendas. Isso significa que se tem alguém lá causando problemas e não conseguimos fazê-los pararem, então, não vamos mantê-los na empresa. Porque a contenda é como um câncer, se você não pará-lo, ele vai corroer tudo ali até matar. Se você vai à igreja e confia em Deus para as coisas, precisa manter a contenda fora da sua família. Porque o Salmo 133 diz que onde há unidade, ali tem a benção e a unção de Deus. não sei sobre você, mas eu quero os dois. Ele diz, vocês estão se comportando como homens inalterados. Uma vez que uma pessoa nasce de novo, deve ser transformada, mas a maturidade espiritual é uma jornada, não é algo que acontece de uma vez. se você ainda tem áreas onde precisa crescer, não se sinta nem um pouco mal com isso. Eu tenho áreas onde eu preciso crescer. Deus não está preocupado se não chegamos lá, mas fica preocupado se não estamos fazendo nenhum progresso. Veja, você não deveria estar hoje como estava um ano atrás. E daqui a cinco anos, não deve estar como você está agora. Todos precisamos nos preocupar conosco se nós não vemos nenhum crescimento, nenhum crescimento espiritual em nós. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, nós todos seremos transformados num piscar de olhos. Então, o que quer que ainda esteja errado conosco, quando Jesus voltar, Ele consertará tudo. Isto é ótimo, mas não significa que você pode esperar até lá. Joyce, será que posso adiar até lá? Não. não deve haver ninguém aqui hoje que esteja com raiva de alguém. O perdão é o coração do Evangelho. Deus, Ele nos perdoa, completa e rapidamente, esquece nossos pecados, os remove para tão longe quanto o leste e o estado oeste. Quando ferem seus sentimentos e te deixam bravo na segunda, na terça, quarta ou quinta, você não deve nem se lembrar do que o deixou chateado. você solta tudo. Você diz bem, eles não merecem isso bem, talvez não, mas você merece paz. Amém? E então, encontrei uma escritura muito interessante, sabe, já vi isso centenas de vezes, então, não é a primeira vez, mas, é incrível como podemos olhar para as escrituras e ver coisas novas nelas. Já te aconteceu de você descobrir coisas novas? Isaías 43, e Deus diz que ele perdoa e esquece nossos pecados por causa dele mesmo. Achei isso muito interessante? Ele nos perdoou por causa dele e precisamos perdoar os outros por nossa própria causa. Isto é algo a parte, eu não quero tomar seu tempo bregando sobre isso, mas, se você está aqui hoje e está bravo com alguém, eu oro para que você abra mão e livre-se disso antes de ir embora. Isto não fará diferença para com quem está bravo, estão se divertindo, não se importa que você esteja chateado, e assim você está se atormentando. Agora, esta é uma parte desta mensagem que é muito importante. Aqui, Paulo lhes diz por que eles ainda eram espiritualmente maturos. Eu quero que ouça isso. Hebreus 5, 13, pois todo aquele que continua a alimentar-se de leite, bebês cristãos, é obviamente inexperiente, inexperiente na doutrina da justiça e sem a habilidade de se conformar com a vontade divina em pensamento, propósito e ação, pois é uma mera criança ainda não capaz de falar. Agora, por que a justiça é tão importante para a maturidade espiritual? Bem, antes de tudo, fomos justificados com Deus por sua graça e misericórdia. Quando Jesus morreu por nós, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. algo que você precisa saber sobre Deus é que Ele nunca espera que façamos nada sem que Ele nos dê a capacidade para isso. Então, Ele não vai te dizer, faça isso direito, e aquilo, e aquilo outro também direito, sem te dar a capacidade de fazê-lo. Então, Ele nos faz certos com Ele, certos desde o início, desde o início da sua caminhada com Deus. Você é justificado com Deus. Isto é, cara, eu levei tanto tempo para finalmente acreditar que Deus não estava bravo comigo, e vou dizer porque isso é tão importante, porque não podemos, a menos que você creia que está certo com Deus, você não fará nada certo. Mas se você acredita que você é justo, então você produz um comportamento certo, um persegueiro produz pêssegos, porque ele é um persegueiro. É simples, nós produzimos o que realmente acreditamos que nós somos. Você não pode realmente consistentemente produzir o comportamento correto se você se sente culpado e condenado o tempo todo, e sempre pensa que Deus está bravo com você, mesmo quando está fazendo coisas erradas, ainda é a justiça de Deus em Cristo, há uma diferença entre quem você é e o que você faz, quem você é, você é justificado com Deus, o que você faz é outra história e Deus vai trabalhar nisso. Aqui está a razão pela qual a justiça é tão importante, nós não podemos amadurecer espiritualmente sem correção. Vocês não estão felizes com isso, foi um aplauso bem fraquinho, viu? Não podemos amadurecer sem a correção de Deus e Deus vai tentar primeiro nos corrigir, mas se nós não o ouvirmos, ele tentará então nos corrigir através de alguém que nos confronte pessoalmente ou na pregação. Talvez haja algo sobre o qual Deus tenha lidado com você e você tenha sido teimoso sobre isso, então talvez Deus traga um pregador ou seu pastor dirá exatamente a mesma coisa que Deus tem dito a você, espero que seja suficiente para nos convencer a consertar as coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok, ótimo. A correção é muito difícil para a maioria das pessoas receber. É um pouco mais fácil recebê-la de Deus do que das pessoas, mas se ele quiser lidar conosco através das pessoas, é muito difícil porque só alguém humilde pode realmente receber a correção e dizer você está certo, não dê desculpas para nada. No minuto em que damos desculpas, estamos apenas desfazendo tudo, porque uma desculpa é uma razão recheada de mentiras. Só precisamos dizer você está certo, não dê desculpa para o que eu fiz, eu quero que Deus lide comigo e me ajude. Quando Jesus subiu aos céus, ele nos enviou um ajudador, sabe? O Espírito Santo e o Espírito Santo é o agente. A definição diz no grego, ele é o agente da santificação, em outras palavras, já somos, nos tornamos santos no novo nascimento, porque Deus não pode ficar num lugar que não seja santo. Quando a sarsa estava em chamas, Deus disse a Moisés, tira as sandálias, você está pisando numa terra santa. Bem, por que uma árvore em chamas tornou a terra santa? Porque Deus estava lá. Então, onde quer que Deus esteja, ali se torna santo e ele vive em nós. Então, ele tem que fazer uma obra em nós antes que possa vir e viver em nós. Você me entende? Então, o que você tem do lado de dentro pode ser muito diferente da forma como se comporta? E assim, a obra do Espírito Santo é te ajudar, ele é o nosso professor, o nosso guia. Ele veio para ajudá-lo e para ajudar a mim também a levar o que há em nós para fora de nós. Sabe, Paulo disse, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. bem, nós somos salvos pelas nossas obras. Então, ele não estava dizendo isso porque ele ensinou claramente que você não é salvo pelas obras, mas pela graça. Então, no mundo que ele quis dizer, trabalhe a sua própria salvação, ele disse, com temor e tremor, não por conta própria, mas com a ajuda de Deus. Não conseguimos mudar só porque queremos, precisamos da sua ajuda. a partir do momento em que nascemos de novo e Deus coloca todas essas coisas boas em nós, então, nós temos que, uma palavra que muitas pessoas não gostam hoje, trabalhar. Ainda fico coçando a cabeça com todas essas empresas que oferecem vagas e não conseguem ninguém. Eu não, eu não sei como as pessoas que não trabalham vivem. Sabe, isso eu não, não entra na minha cabeça, sabe, ficamos em hotéis o tempo todo e agora a maioria deles não tem camareiras porque não tem gente para trabalhar, não tem porteiros nem camareiras. Se você tiver muito lixo em seu quarto e colocar no corredor, eles vão pegá-lo e mais nada. É assim em todos os lugares, metade dos restaurantes estão fechados porque não tem funcionários para isso e continuando, se você quer ou se eu quero ser o que Deus quer que sejamos, teremos que fazer um pouco de esforço. Apenas orar não é suficiente para fazer o trabalho. Eu preciso estudar a palavra, preciso cooperar com Deus, preciso prestar atenção à vida espiritual, se eu pecar, eu preciso me arrepender, se eu machucar alguém e preciso voltar e pedir desculpas. Estão comigo? Ok. Então, depois que você nasce de novo, uma das primeiras coisas que precisa é realmente entender que Deus ama você e que Ele te justificou com Ele, Ele te fez santo, Ele santificou você, mas o Espírito Santo é o agente na santificação. Então, isso é interessante porque se você ler essa grande e longa definição no dicionário Vainis, lá diz que somos santificados, mas estamos sendo santificados ao mesmo tempo. Então, há várias coisas perfeitas em nós, mas tudo está sendo aperfeiçoado em nossas vidas à medida que crescemos. Então, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Agora, todas essas coisas boas nos foram dadas como um presente para nós em nosso espírito. se pudéssemos virar todo mundo do avesso, todo mundo seria ótimo, mas Deus tem que trabalhar conosco primeiro para limpar a nossa alma. Isso é tudo aquilo que as pessoas não veem, mas elas veem o resultado. É como se, você pode ficar com raiva de mim, mas ainda assim, bem, Joyce, eu te amo com o amor do Senhor. ou o que quer que isso seja, eu não sei, sabe? Mas, eu quero que as pessoas me amem verdadeiramente, não apenas de uma maneira falsa. Amém? Então, Deus usa a verdade para nos transformar. Ele não é mau para nós, a correção é, a correção é uma bênção. Levei muitos anos para aprender isso, mas agora, eu realmente fico animada quando Deus me corrige, sabe? Você diz, por que você age assim? Por que? Essa é uma das maneiras pelas quais Deus mostra seu amor? Transcrição e Legendas Pedro Negri